Salve, salve amigos do Futebol Arte, já vão deixando aquele likezão, já vai se inscrevendo, sendo por aqui, e também não se esqueça de ativar todas as notificações. Um salve especial para Vinícius, para Toby Fla e para ele, Rafa Mota. Bom, essa versão 1.1.3 eu quase não joguei ainda, mas eu percebi que tiraram aqueles bugs lá, que estava de travar o jogo, travava numa tela, não saia, às vezes você tinha que sair do jogo e voltar. Bom, isso aí, outras coisas aí, se eu for percebendo, eu falo aqui. Uma coisa bem legal, que veio nessa 1.1.3, foi isso aí, o emblema e uniforme licenciado aí da Soccer Manager, e claro, 250 créditos grátis. Muito bom isso aí, obrigado pelo seu apoio, é uma recompensa aí, é uma recompensa aí. Eu acho que essa recompensa é... Bom, não tenho certeza, mas eu acho que é para quem jogou a versão beta. Não sei se é... Se alguém aí que não jogou a versão beta recebeu, comenta aí para a gente saber, beleza? Mas eu gostei demais disso aí, tomara que venham mais... Seria muito da hora se viesse mais coisas aí para a gente, mais coisas de graça aí. Se viesse mais kits, e também se viesse aí mais moedas, aumentos, sei lá, qualquer coisa que eles quiserem mandar de graça aí, vai ser muito bom. Vai ser muito legal. Um vídeo bem rápido para falar disso, fui, e até a próxima. Tamo junto! Tchau!